Salve pessoal, tudo bom? Segunda parte aqui da gravação das respostas e também o segundo vídeo em homenagem ao Luiz Alberto Mendes e ao Rubem Fonseca essa morte inesperada que a gente teve, essas duas mortes inesperadas tá bom? Falei um pouquinho desses autores no outro vídeo e claro, daria a fazer um especial, uma hora a gente pode fazer um especial sobre cada autor mas é muito importante ressaltar que Luiz Alberto Mendes é um autor importantíssimo para a literatura brasileira é um autor que saía dessa esfera de só escrever com temas de presídio, com temas de periferia de forma nenhuma, era um cara contribuidor e passou a contribuir com várias revistas importantes inclusive a revista Trip, que ele escreveu durante mais de 10 anos lá, tá bom? sempre com colunas brilhantes, então são autores que valem a pena o Rubem Fonseca é um contista fenomenal, um autor de alto gabarito e romancista também vocês podem pesquisar aí que vocês vão descobrir várias obras nós vamos falar dessas obras inclusive o Míris Boladão, vamos às respostas, a segunda parte o Luiz Alberto Mendes era um dos meus preferidos cara, uma pena mesmo o Fagner Bezerra, Fez, você pensa em lançar nenhum quadrinho com seu roteiro? não, nem pela comissão? não seria bom para fortalecer a cena nacional tem muito mais autor melhor de quadrinhos eu fiz um quadrinho junto com o Alexandre de Maio, os últimos exemplares estão à venda no meu site aí, na Selo Povo ou no site da Onda Sul, que é o Desterro, tá bom? mas depois desse aí não pretendo não, mano, tão cedo Paulo Porto, tem muito autor bom aí de quadrinhos, né? 31 mil inscritos, que coisa boa, parabéns, parabéns para todos nós, irmão inclusive para você também que faz parte do time aqui, que faz parte dos inscritos se não fossem vocês, esse canal aqui no começo a gente sofreu, hein? foi chamado de canal insignificante, canal de literatura de merda, canal de não sei o que aí, ó, tomou 31 mil inscritos a caminho dos 50, hein? tá bom? Alex Maia, boa noite Ferreira, gostaria de saber se você recebeu alguma proposta de mídia convencional televisão, para produzir algum trabalho referente sim, já recebi, já produzi um quadro fantástico da Rede Globo já produzi conteúdo para canais menores, né? inclusive e já recebi uma proposta para fazer um programa, tipo o Talk Show na TV Cultura, na época do Manos e Minas até para substituir um apresentador do Manos e Minas só que na moral, irmão, eu vou falar a verdade para você eu não conseguiria falar, pessoal, todo mundo com a mão para cima vamos gritar, não é meu perfil, tá ligado? então eu e o Ricardo Seco, que era o diretor na época a gente não concordou em fazer isso, eu preferi continuar com o quadro que eu tinha dentro do programa, que era um quadro de entrevistas tá bom? não consigo fazer isso não Ulisses Limongi, Ferreira, dá umas dicas de Rubem Fonseca cara, romance negro, vai ler romance negro aí qualquer um dos livros recentes de contos é fantástico qualquer dos antigos também, tá ligado? agora romance negro já começa logo por esse aí, mano HQ Minuto salve, fale um pouco, se puder, sobre a reedição dos seus livros obrigado, HQ Minuto esse ano sai Capão Pecado numa edição diferente é uma edição de 20 anos comemorando os 20 anos do livro por uma grande editora de São Paulo e do Brasil é isso que eu tenho a dizer agora o Manual Prático do Ódio, por enquanto, não tem previsão e o Deus Foi Almoçar que é o meu terceiro romance, não tem previsão também tá bom? eu não sei se eu consigo lançar tudo pela Selo Povo é muita coisa eu acabei de lançar aí o Dachilógrafo do Ghetto marca a página, bonitão capa do Doug Firmino, olha que livro bonito acabei de lançar esse livro porque é um livro que eu vou vender só 300 cópias inclusive tá acabando o Davi tá vindo buscar as últimas aqui e depois eu vou ver se eu fecho com alguma editora pra fechar os outros livros que realmente é muito trabalho e eu tô na Comic Zone com o Thiago Ferreira e eu e o Thiago, somos dois caras que estamos construindo a editora e é muita coisa pra fazer lançar esses quadrinhos e livros juntos tá bom, rapa? Rodrigo Meier salve, conta um pouco sobre como foi a transição entre ter conteúdo escrito e ter registrado suas obras publicadas como você vai resguardar os direitos da sua obra em música e livros muita gente tem produzido conteúdo na internet ou mesmo manuscrito mas acabam não se atentando à parte burocrática de ser autor é verdade, Rodrigo você falou uma coisa muito importante eu, desde que eu fiz o meu primeiro compêndio de letras na época eu fazia letras pra rap, pra samba, pra rock eu sempre tinha interesse de música e tal e eu fui registrar na Alameda Nótica 1058 na Biblioteca Nacional, né? eu sempre recomendo ah, mas eu fiz um apanhar de letras tá bom, mas não custa se registrar lá, né? você vai pagar uma taxa e tal fica seus direitos garantidos você pode mostrar pras pessoas o romance é a mesma coisa, cara faz um romance tá publicando alguns trechos na internet você resguarda é muito difícil, eu vou te falar a verdade as pessoas pegarem trechos né? mas a pessoa pode se espelhar ali depois ir atrás do seu livro e se ele não tá registrado é ruim mesmo ou da sua letra, tá? então, embora a legislação brasileira pra direito autoral esteja muito larga ela dê muito espaço pra se copiar e pra se roubar, essa é a verdade mas é melhor você se resguardar e registrar ali na Biblioteca Nacional tá bom? o registro vai pro Rio, volta e você tem a obra ali guardada Alexandre, NFNLF Ferrez, você observa alguma editora ou ser que mantenha uma linha de inovação nas HQs? que tinham vértigo os primeiros anos da Image ou mesmo a Dark Horse? rapaz, tem um buraco, né? editorial no Brasil não é à toa que editoras como a gente, a Comic Zone estão trabalhando nisso pra preencher esse buraco da bibliodiversidade de trazer mais autores diversos de trazer obras que não estão sendo publicadas mas realmente falta alguém pra trabalhar sério a vértigo, né? eu acho que tem uma tentativa aí, lá atrás tem uma editora que era sócia da Agir que montou um braço editorial que tentou trabalhar a linha vértigo e tal mas acabou não dando certo, né? a Pixel, né? e agora falta mesmo trabalhar a Image com seriedade e tal tem algumas iniciativas saiu o Spaw agora pra uma editora mas falta mesmo a Dark Horse também falta muita representatividade Ferrez, o áudio dos vídeos estão saindo baixos cara, desculpa eu já fiz o teste com algumas pessoas e disseram que melhoraram a gente tá pra eu comprei uma câmera tá lá em casa e eu tô pra melhorar isso eu só não sei ainda passar câmera pro computador todo mundo sabe que eu tenho problema com tecnologia eu sou um cara antigo mas tô tentando melhorar tá bom? Liderval Alves comenta aí sobre sua participação no disco do Eduardo tá ligado? trilha sonora vai ter uma parte e outra participação sua dentro da música assim? ah tá da música do Eduardo, né? de quando gravou e tal foi legal, o estúdio foi fantástico foi uma participação que eu fiz eu também gravei uma participação no A286 recentemente no disco novo deles então assim participar de discos de rap pra mim é muito bom ainda mais com rappers contundentes rappers que falam a linguagem que eu gosto que falam sabe? do conteúdo que eu gosto de ter, né? não são todos, né? pra mim foi um grande convite Periferia do Mundo Salve S primeiro queria agradecer a sua disposição em divulgar aqui ou no Instagram ah o pessoal do projeto que eu acabei divulgando valeu quero um dia poder participar de uma iniciativa com a Marcelo Paul Comic Zone acho muito legal cadê aqui acho muito importante imagino o tamanho da dificuldade é muito dificultoso até como a Porco Velha as outras coisas paralelas que a gente faz dá trabalho pra caramba mano tá bom? Lucas Pontes de Campinas tamo junto mano e o Rodrigo Lica Salve Ferris eu tô aqui desde os 800 inscritos parabéns por eu manter esse espaço ativo minha pergunta é como conhecer o trabalho do Doug Firmino Doug Firmino capista aqui ó do Datilógrafo do Gueto livro que tá à venda pela Selo Povo ou o site da Ondaçu tá bom rapa? os últimos exemplares hein e como que eu conheci ele né mano e o Davi te indicou Negras Raízes no final de 2018 olha que legal mano o Davi é foda né da Ondaçu o bicho indica vários caras bons aí acompanha o Davi na rede aí rapaziada Davi aplique tá ligado? Davi Ondaçu agora ele mudou agora depois Davi Ondaçu com o número 1 é o no Instagram né o Rodrigo Lickerton perguntou isso cara eu acho que eu conheci o Doug vendo os trabalhos dele no Instagram o Doug Firmino comecei a pagar mó pau falei caralho eu vou entrar em contato com esse cara e aí ele também ele tinha uma ligação com o Lourenço né ele gosta do Mutarelli também e aí quando eu entrei em contato ele me atendeu muito bem e tal e eu falei que gostava da obra dele e logo a gente tramou essas coisas aí tá e a gente tem uma amizade que a gente se fala todos os dias Wesley Wesley Barbosa né o autor da Ser o Povo salve Ferrez agora com toda essa loucura e agora levaram um monte de gente pra dentro de um galpão na Saraiva e fizeram demissão em massa porra que triste ouvir isso Wesley muito chato mesmo uma pena você acha que é o fim entre editoras e livrarias desses monopólios e aí pergunta como é a negociação com outras editoras estrangeiras mano de verdade o formato livraria ele já tá caro tem um tempo esse formato já tá muito ruim já é um formato bom pra gente eu insisti muito pra ir nas livrarias e elas não abriam espaço pra poder me apresentar lá fazer minha parada de graça eu queria ir lá de graça elas não abriam espaço então livrarias de shopping livrarias grandes nunca deram espaço pra autor e agora elas querem fazer essas iniciativas tá um pouco tardio né é uma pena o que tá acontecendo a experiência de você ir numa livraria numa comic shop sempre é muito boa né mano eu como sou logista também eu crio iniciativas na minha loja lá na onda sul pra exposição de quadro shows eventos pra poder atrair o pessoal é o que vai ter que fazer daqui em diante e quanto a as editoras estrangeiras um dia a gente faz um programa só sobre isso sobre os direitos autorais como negociar e tal tá bom Orlando Freire Júnior Ferrezo você acha que a rede o blog Instagram é um espaço viável pra publicação de novos autores sim tem muito autor novo que se destacou pela internet tá bom Renan Luiz Ribeiro como faz pra organizar uma ONG mais uma ONG por mês eu falei nossa mano é difícil irmão mas com amor vai trazendo gente próxima e projeto social tem um segredo às vezes você tem um irmão uma irmã um parceiro seu você acha que você vai levar ele pra o projeto ele não gosta e aí vem um cara que nem gosta de você ele vem pro projeto vai por mim que você vai você vai se deparar com isso aí porque o trabalho social o amor a outras pessoas involuntariamente né voluntário né que fala né o amor voluntário a outras pessoas como o projeto social ele não é pra todo mundo mano então algumas pessoas vão se dar você até vai falar esse cara essa mina que eu não gosto vai participar do meu negócio né aqui a o Cleit Rock Madame Blavatsky você já leu mesmo sendo ateu porra eu não sou ateu não cara eu não falo que eu sou ateu porque eu não li os livros dos ateus tá ligado a bíblia dos ateus eu ainda não li toda mas a Madame Blavatsky eu já li sim gosto muito dela tá ligado eu acho que ela ela foi buscar conhecimentos no Tibete na época que ninguém foi buscar né um ocultista muito famoso influenciou muitas linhas e muitas vertentes do ocultismo então eu gosto bastante tá bom eu sou costumo falar que eu sou um ateu safado às vezes eu me pego orando tá bom Alexandre LNFFS você tem pra desenvolver algum curso masterclass ou desenvolvimento de roteiro eu não sou bom de ser professor não cara eu tentei ser professor não passei nos exames nenhum tá ligado masterclass é um nome muito pomposo né pra gente poder fazer eu não já me chamaram em Santos pra fazer um curso de roteiro talvez eu faria em Santos antes dessa epidemia aí mas eu não tenho não chamaria de masterclass não não tenho coragem o Ítalo Thiago Salfez você gostaria de saber se você conhece o poeta Miró da Muribeca o Miró é meu parceiro e se você poder falar um pouco dos poetas marginais pernambucanos um abraço eu acompanho você há muito tempo salve o Ibura o R11 o R6 valeu Ítalo cara o Miró é um cara sensacional eu tenho uma experiência com ele que eu fui claro pra Pernambuco né e quando chegou lá eu tinha uma palestra e o cara falou tem um cara bebendo no bar ali que ele não tá querendo chegar em você mas ele gosta do seu trabalho eu olhei era o Miró da Muribeca eu chamei ele pra mesa tumultuamos a mesa toda poeta fantástico não conhecem Miró da Muribeca não conhece os autores pernambucanos vão atrás gente vão atrás ó o Miró da Muribeca Marcelino Freire você já entra ali com o pé direito o que eu tenho escrito para roteiros de TV ou canais de streams né o que eu tinha escrito no caso né aí eu falei um pouquinho disso eu escrevi a série 9mm que tá na Netflix você pode entrar lá e ver tá bom é um seriado chama 9mm 9mm tá bom entra lá que tem até eu como ator lá mano e o Newton Rosa porque um dos seus livros ainda não foi pro cinema Manoel Prat e Dodd é monstruoso e merece vários e merece vários os desdobramentos eu também acho mano obrigado o Newton Rosa é meu parceirão né o cara sempre tá colaborando com a gente aí no Apoia-se e Newton o que acontece é o seguinte irmão o Manual Prático foi comprado por uma grande produtora na época produtora do Rodrigo Teixeira né e só que os diretores começaram a ver se iam filmar e o tempo passou e não foi filmado hoje os direitos estão comigo novamente tá bom mas o Capão Pecado foi vendido pra cinema tá o Capão Pecado esse ano foi vendido por uma grande produtora de cinema Luiz Claudio qual são os seus futuros projetos no cinema tô escrevendo um longa agora com o Mark Bechard meu amigão que já escrevi muito com ele escrevi um longa há dois anos atrás escrevi algumas séries com ele também e agora tô escrevendo um filme um longa pra gente deixar pronto até o final do ano tá bom ainda não podemos revelar muito o que é mas é um puta projeto bacana conte como você começou no roteiro e quantos e quais escreveu o Jean Koneski né o outro foi o Luiz Claudio que perguntou tá Luiz Claudio e agora o Jean Koneski cara eu comecei nos roteiros palpitando numa série que tava passando na televisão achei o diálogo estranho fui lá palpitar pro outro então vem escrever aqui já que você manja muito vem fazer e logo em seguida eu fui pro Cidade dos Homens fazer aquele roteiro lá que tinha o Laranjo o Laranjinho Acerola eu fui fazer um roteiro também pro Cidade dos Homens e aí sempre eu tô fazendo um seriado um filme mas eu sou meio tenho que me puxar porque eu gosto mesmo dos romances né e a última pergunta o Leonardo Huesca Ferrezo áudio anda bem baixinho quase não dá pra ouvir direito com meus fones ruins cara que pena desculpa desculpa mesmo eu vou tentar ver o que acontece com áudio que algumas pessoas não tão conseguindo mas outras tão conseguindo o normal né e aí a última pergunta essa toca é de Frankfurt time de esquerda da Alemanha sim o Nelson Henrique Sampa a toca que eu tava usando no outro vídeo eu comprei em Frankfurt eu tenho um o Lourenço Mutarelli tem outra a gente andava junto com essa toca é o time de esquerda da Alemanha tá ligado o extremo esquerda da Alemanha tá bom rapa espero que vocês tenham curtido aí eu gostei muito dessa sessão de perguntas e respostas claro desculpa todo mundo tem mais de 80 perguntas ainda para ser respondidas não tive como responder no vídeo fiz dois blocos né o que eu vou fazer vou responder aqui no passar da semana na semana que vem nessa semana em diante eu vou respondendo todas as perguntas escrevendo tá bom por respeito a vocês pela amizade que vocês têm me dado aqui o carinho que vocês têm me dado o respeito também e 31 mil inscritos estou muito feliz para muita gente 31 mil inscritos não é nada para a literatura para a conversa para o amor ao próximo é muita coisa tá bom então se inscreva se você não é inscrito deixe seu comentário passe esse programa para frente porque a meta é a gente crescer mais e quem sabe transformar uma fatia desse país em leitores não é não em escritores em poetas em poetisas a gente nunca sabe tá bom tamo junto rapa é nóis tá bom